A rede vai apoiar a deputada Elisiane Gama na candidatura da Prefeitura de São Luís? Nós temos uma simpatia muito grande pela candidatura da deputada por sua história, por sua trajetória, mas a rede faz alianças programáticas e nós estamos fazendo o debate em torno do programa e obviamente que é a partir desse debate, naquilo que são as diretrizes que norteiam o programa, que será afirmado qualquer tipo de compromisso. Nós estamos em processo de discussão com a deputada em torno de propostas para a saúde, para a educação, para a segurança pública, para a questão da defesa do meio ambiente, o saneamento, que é um problema nessa cidade, que aliás tem o pior IDH do nosso país, só perde para o estado do pior.